Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos tratando de um tema delicado e que serve realmente para estudo e não tira a fé de ninguém. Mas eu acredito que no Brasil, um país continental, existam católicos exigentes também, intelectualmente exigentes e que gostariam de conhecer a fundo a sua própria fé ou, no caso nosso aqui, a fonte, uma das fontes a mais importante da nossa fé, a Sagrada Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que toda manhã de domingo nos acompanha aqui conosco por meio do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Aproveito, Padre, um pequeno parêntese para mandar um abraço a todo o nosso povo de Deus, seja aqui na cidade de São Paulo, mas também em tantas cidades pelo Brasil, a tantos colegas padres que param seus afazeres pastorais, dominicais, para nos acompanhar aqui nesse momento bíblico, catequético e que curtem, modernamente falando, este momento conosco, para eles, também para mim, que estou começando o meu ministério, é um momento de crescimento espiritual, humano, até psicológico e, sobretudo, integral. Muito obrigado por este momento. Então, por onde começamos? Vamos voltar ao nosso tema. Lembro-me que no final do programa passado havia questionado o senhor sobre, se não me falha a memória, a questão da Padre. Bem, vamos terminar a questão do culto, porque senão ficamos aí colocando umas coisas... em cima das outras e não acabamos nada. Eu havia feito, só rapidamente para me situar, eu havia lhe questionado sobre, então, como estávamos falando sobre religião no antigo Israel, como ficaria na situação de então a questão das instituições. E lembro-me que havíamos falado sobre, por exemplo, a instituição do sacerdócio, por exemplo. Mas deixa o sacerdócio um pouquinho de lado. Vamos terminar, primeiro, o culto. Bom, o que mais se pode dizer a respeito deste culto? O que eu posso falar, simplificando as coisas, é que, no fundo, no fundo, as duas monarquias viviam um enoteísmo tolerante. Entende? Tolerante com algumas outras divindades. E o culto de Yavé nem sempre era puro, porque às vezes se misturavam cultos de outras divindades com o culto do Deus e Yavé. Não só no templo de Jerusalém, mas nos famosos Bamot, isto é, nos lugares altos, onde se usava queimar incenso para Baal. E assim foi durante toda a época monárquica. Os profetas, sobretudo no sul, Isaías e Jeremias, gritaram contra este estado de coisas e foram os campeões do javismo, sem chegar ainda ao monoteísmo. Mas reprovavam uma religião sincretista. E ela continuou a ser sincretista, as monarquias, até seus desaparecimentos. Cultuavam divindades da Assíria. Astarté era uma divindade da Assíria. Cultuavam divindades egípcias, animais, zoolatria, quer dizer, a pior idolatria, que não é nem um ser humano que se adora, mas é um animal. E assim foi durante todo o tempo das monarquias, que no norte terminou em 722. Bem, bem, já foi terminando um pouco antes, porque a superpotência Assíria já havia engolido diversos territórios periféricos, como o norte da Galiléia, por exemplo. No fim, restava ou permanecia apenas uma cidade, a capital, numa montanha. Era Samaria, que foi destruída por Salmanazar V e Sargão II, reis assírios no ano 722 a.C. e um número relativamente considerável de israelitas levados para a Assíria e nunca mais voltaram. Desapareceu para todos sempre o reino do norte ou o reino de Israel. E como eu já disse aqui em programas passados, o nome Israel de nome nacionalista geográfico passou a ser o nome religioso de Judá, Israel. Bem, é no exílio que as coisas vão se modificar. Mas, em que exílio? No exílio de Israel ou no exílio de Judá? Do exílio de Israel não sabemos absolutamente nada. Devem ter-se miscigeniado com o tempo, com os habitantes locais e desapareceram. Etnicamente desapareceram. a monarquia do sul não teve sorte melhor. Um século e meio mais ou menos depois, foi ela também destruída por uma outra superpotência, Babilônia. 598 a primeira deportação e 587 a segunda deportação. só que não foram levados para o cativeiro todos os judeus. A grande maioria ficou em Judá. Foram levados as cabeças, os dirigentes, a casa real, sacerdotes, esses foram levados. O povo da terra continuou e o próprio Jeremias diz no final do seu livro que uma vida com certa prosperidade agrícola e econômica continuou em Judá mesmo depois da destruição de Jerusalém. Não acabou. Agora, em Babilônia, o que aconteceu? Em primeiro lugar, uma viagem a pé de Jerusalém, Judá, a Babilônia, é uma viagem, é uma marcha de 1500 quilômetros, mais ou menos. Quanta gente deve ter ficado pelo caminho e em que condições se dava aquela marcha? Chegando em Babilônia, alguns foram parar em prisões e lá devem ter morrido. Outros devem ter sido vendidos como escravos, uma venda lucrativa de escravos em mão barata. Um terceiro grupo teve mais sorte e recebeu apenas domicílio forçado ou uma liberdade vigiada. Dentre esses, havia sacerdotes sadocitas, que foram também conduzidos para o Egito, na primeira e na segunda deportação. E ao contato, ao choque melhor, com a religião de Marduk em Babilônia, o Deus Supremo do Panteão Babilônico, não aceitaram fosse ele o criador do universo, o criador do mundo. O choque começou quando começaram a afirmar não Marduk, mas o nosso Deus. À primeira vista e para os babilônicos, Yavé era um Deus vencido. Por que não tinham, não tinham tido a coragem ou a força de impedir a destruição de Jerusalém e a deportação de judeus. Estes judeus pensaram o contrário, não Marduk, o rei da criação, mas Yavé. Não Enuma Elis, um poema da criação dedicado a Marduk, mas Bereshit, Bará, Elohim, isto é, no início, Elohim, Yavé, criou o céu e a terra. Vamos fazer um intervalo e já já continuamos. O O O O O O Legenda Adriana Zanotto